Podempar que mais um evento aqui, estou com Ismael, Atila, bom dia! Bom dia, tudo bem por cada um de vocês? Que alegria! Vamos falar um pouquinho desse evento aqui de hoje? O Team Day é um movimento para empreendedores, um foco em desenvolvimento pessoal e empresarial e um dos nossos objetivos é ajudar o ser humano a desenvolver e potencializar a inteligência emocional e a gente traz alguns convidados e parceiros, palestrantes muito especiais. Nós vamos trazer Leandro Teles para falar de marketing digital, Andréa Souza para falar sobre o envolveiramento, Michael Dias para falar sobre comunicação e Coronel Marco Antônio, que já liderou mais de 80 mil homens para falar sobre liderança. É um evento completo para você que é empreendedor e quer escalar o seu negócio. Quer o Golden Park para você na apresentação dessa? Sejam muito bem-vindos ao Golden Park e ao Boating Day. Fiquem com Deus! Beijo! Caí! Ai, cara! Ai, cara!